Lembro vocês de participarem dos dois sorteios que o canal está fazendo esse mês, tá bom? Pra concorrer é muito simples, vou deixar dois links aí na descrição, um pra cada sorteio, basta entrar, seguir as regras bonitinho e você vai estar concorrendo no final do mês, vai rolar o sorteio, fechou? Boa sorte a todos! O game do macaco é fake ou não? Parece que não, meus amigos, parece que não. Bom, saiu agora um gameplay no canal oficial da NVIDIA, tá? O NVIDIA GeForce, a gente vai fazer um react desse novo gameplay, são oito minutos, tá bom? Conferindo o jogo do macaco que está extremamente popular, porque o seu gameplay está muito frenético, muito bem feito. Certo? Lembrando, não deixe de participar do nosso sorteio, vai rolar no dia 31 de agosto, já está bem perto, é a sua chance, deixar o link aí na descrição com as regras, ok? Lembrando que esse jogo está cotado aí pra todas as plataformas, né? PC, Xbox, Playstation e vai sair pra Cloud também, tá? Só que isso aqui sair no canal da NVIDIA é um ponto muito positivo, porque muita gente tem questionado esses jogos chineses, né? Que sempre vem com gameplay miraculosos, parecendo ser de outro mundo, e a gente fica sem saber se um dia esses jogos verão a luz do dia. Mas sair aqui no canal da NVIDIA é um ponto, eu diria, que fortalece muito a existência do jogo, e daqui a pouco eu vou falar também de uma estimativa de data pra esse jogo segundo um rumor, tá bom? Vamos conferir juntos aí, então. Lembrando que é um jogo, é, uma pegada Souls-like, né? O combate dele é bem inspirado ali nos combates da From Software, né? Lembra muito algumas coisas de Sekiro, pra quem viu últimos gameplays, né? O personagem que a gente controla, ele pode se transformar em um inseto pode se transformar em outra criatura gigante também, conforme o último trailer que foi revelado oficialmente no canal do jogo, né? Que é o Black Meat Wukong vocês podem procurar depois a gente já fez aqui no canal também o gameplay dele efeitos de combate fluidez é uma coisa que impressiona a qualidade da fluidez e da animação do combate em si, né? Repare que se você reparar cada vez que ele pega aí, né? essa arma dele vai girando encosta no inimigo ela dá aquele efeito de impacto e dá um efeito luminoso também, né? eu não sei se é um inimigo comum se é uma espécie de mini-boss passou debaixo da perna ali ó, ele faz umas invocações uma espécie de invocação, né? esse inimigo é meio que... ah, na verdade quem fez a invocação foi o nosso personagem vocês viram? os clones esse tipo de cajibuxim do Naruto cenário tá extremamente bem feito bonito ó, a gente vê um lado mais de coleta provavelmente vai ter um lado craft do jogo, né? ele encaixou ali ativou uma espécie de... será que isso aí vai ser tipo as fogueiras que a gente tem no Dark Souls? pontos pra você descansar fazer um checkpoint de repente interagir e fazer melhorias tá incrível esse jogo coleta ali mais umas quantas a gente ouve o barulho de uma água corrente um inimigo que brotou do chão combate tá muito bonito esses inimigos são bem resistentes né? é um inimigo comum ó, que da hora cara ele puxa uma espécie de raiz né? variedade de inimigo é uma coisa extremamente importante nesse tipo de jogo ó, que da hora cara os efeitos velho muito bem feito matou depois que você mata o efeito sume ó, um pouquinho dos menus ali tem umas abas diferentes né? ah, ele fica sabendo sobre o inimigo ali deve ter uma espécie de Lord do inimigo talvez saiba um pouco mais ó, a água bonita pra caramba haytracing aí que é um é é um dos motivos de estar no canal do NVIDIA o haytracing do LSS ativado no jogo nossa senhora que coisa linda velho os caras tão de parabéns hein mano tomara que esse jogo seja localizado né pelo menos tenha legendas e tal e dublagem pra outras línguas obviamente ele vai enfrentar mais uma espécie de wyvern movimentação do bicho muito bem feita é um boss hein parece um boss a barra de vida tira aqui um pouquinho hein vai ser bem desafiador hein não sei se ele tem que explorar algum ponto fraco ali nossa que da hora rapaz esse inimigo é que eu tirei um pouquinho um pedacinho da tela vocês não estão vendo a barrinha de HP mas ó quando ele der um ataque especial tirou bastante mas esse inimigo não vai ser fácil de derrotar não mano tem bastante HP esse boss aí no caso né ó ah agora ele transformou ó essa transformação é bizarra que transformação bizarra hein parece ser resistente a esse tipo de inimigo tá vendo ele dá um golpe de impacto o bicho caia quebrou aquela parte do vidro nas costas dele que era um ponto fraco agora volta pra porradaria do modo normal tá muito criativo cara quem era que a gente tivesse mais action RPGs criativos assim olha olha ele ia dar um especial ali velho eles não deixaram ele morreu morre muito da hora hein vamos ver se tem mais alguma informação adicional opa só mostra finalizando né mostrou aquele golpe especial ele como um prêmio ele pega uma espécie de macaxe ali muito da hora muito da hora aí meio que encerra tá tinha comentado com vocês né tinha comentado com vocês né que por enquanto não tem nenhuma previsão oficial do lançamento desse jogo mas não sei se vocês se lembram teve um vazamento da nvidia gigantesco de uma database lá que muitos dos jogos foram se confirmando os jogos que estavam nessa database segundo esse vazamento black meat wokong estava planejado pra maio de 2003 né então estamos no mês de agosto faltaria aí nove meses pra o lançamento do jogo mas vamos aguardar tá muito bonito na teoria no no que tá mostrando aí que é um gameplay pré-alpha né vamos ver se vai cumprir com as expectativas a gente já viu que tem muito jogo aí que o marketing é bonito e na prática a gente não vê o mesmo resultado vamos torcer pra que se concretize tá qualquer novidade do game eu vou trazendo pra vocês espero que tenham gostado o que vocês estão achando desse jogo estão gostando do que estão vendo né estão ficando com vontade de jogar estão acreditando no que estão vendo vocês acham que o jogo a nova versão final vai cumprir a expectativa o hype que ele tá criando em cima deixa aí nos comentários queria muito saber a opinião de vocês não esquece de deixar a sua avaliação que é importante aí né um likezinho ou deslike também se não gostou e se quiser apoiar o nosso canal tem a abinha de membro aí agora pra vocês também em breve vou tá fazendo sorteios para os membros aí também é bom dar uma olhadinha é bem tranquilo de ajudar sempre deixa alguns links da Amazon na descrição caso queiram apoiar o canal sempre que você entrar na Amazon por um dos links comprar qualquer produto eles sabem que vocês foram indicados pelo canal e você me ajuda muito tá bom então é isso meus amigos ativa o sininho pra não perder nenhum novo vídeo vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui e aí Legenda Adriana Zanotto